Sabe aquela luzinha piscando atrás do carro? Então, é a famosa seta. Todo mundo sabe que elas existem em qualquer veículo. O problema é que parece que tem gente se esquecendo dela. Porque a gente não é humano, né? Você sabe como é que é? Sempre tem as falhas. E essa não é a única desculpa. O Ricardo assume que quando está no volante... Eu mesmo esqueço. Acho que é um pouco de falta de atenção, né? Correria do dia a dia. E basta uma volta pelas ruas de Sorocaba para perceber que eles têm razão. Olha aí quanta gente desatenta. A seta é basicamente um instrumento de sinalização no trânsito. Não dá para abrir a janela e sair gritando por aí. Olha, eu vou mudar de faixa. Eu vou virar à esquerda. Então, a seta serve para sinalizar qualquer movimento na lateral. E assim evitar acidentes. O seu uso deveria ser algo natural, automático, mas não é isso que acontece. E a confirmação vem dos números. De acordo com o levantamento da Urbis, em janeiro deste ano, o número de autuações aumentou 52% na comparação com janeiro do ano passado. Em 2017, foram 46 e neste ano já são 70 autuações. Ninguém dá seta. Sério? Sério, aqui é difícil. Além de acidentes entre veículos, o uso da seta pode evitar atropelamentos. Os pedestres reclamam da postura dos motoristas. A gente fica, se a gente vai atravessar, a gente fica esperando para ver que lado que o carro vai, né? Para a gente poder atravessar. E eles não dão seta, aí pode até acontecer um acidente, né? Eu falo para eles, vocês compram essa carta que não dá seta para poder entrar. Já aconteceu até comigo mesmo, às vezes as pessoas dão seta até para o lado errado, na hora que você está atravessando, aí você debate com o carro parado em sua frente. Para o encarregado de educação no trânsito da Urbis, o problema é cultural e precisa ser trabalhado assim como foi com o cinto de segurança. Afinal de contas, ninguém sai de casa para bater um carro ou para causar algum dano. As pessoas estão todas querendo viver suas vidas e aí por falta, às vezes, um pouquinho do costume, de uma cultura um pouco mais instalada, ela acaba tendo um comportamento ainda errado, ainda equivocado. E para quem não se educa, a desatenção reflete no bolso. O valor da multa para quem não dá seta é de R$ 195,00 mais 5 pontos na carteira. Por isso, pessoal, vamos lembrar daquela luzinha amarela. A segurança no trânsito agradece.